Olha para trás e mostra onde a gente está. Espera aí. A gente estava mais lá. Dá para ver? Ali é a casinha. A casinha das meninas do Rio. Nessa casinha aí. Minha irmã, todas as meninas das fotos que você viu, dormiam nessa casinha. A lenda do homem azul. Acontecia aí. A gente ia no varal à noite e roubava as calcinhas. Ali na frente tem a poteira. E não dá para passar. Não dá para passar. Já está? Já está? Já está. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.